Ah não, quando na tua vida você olhou de fato e viu assim, cara, eu me tornei uma pessoa madura? Foi depois do meu casamento, eu casei com 38 anos e dos 39 para 40, quando eu casei eu ainda queria sair para a balada com a minha esposa muito, eu não conseguia deixar algumas coisas da vida de solteiro, ainda tinha muitas seguidoras e gente que falava comigo em direct, em rede social, eu tinha realmente antes de ser casado um fluxo de balada e de conhecer muitas mulheres, eu vivia muito isso, e eu sabia que um dia eu ia encerrar isso, eu não queria ser um cara que ia envelhecer, um velho que ia estar querendo pegar as menininhas, tudo embalado, eu queria saber como é que isso ia acabar, e eu sempre me perguntei se a minha esposa seria competente para eu só amar ela, não que ela fosse competente, ou que ela curasse um defeito meu, mas que ela tivesse competência para tudo isso, se ela ia conseguir me salvar, e ela conseguiu, com a pureza dela, um pouquinho de ciúme aqui, um pouquinho de me controlar ali, mas foi com a ferramenta que ela tinha, mas foi com a liberdade, foi ela confiando em mim, e ela me deixando livre que eu quis ficar com ela, do que ela querendo me prender, e eu ficando preso e dizendo, tá, eu aceito. A Lito foi mudando. É, eu fui vendo que ela merece um cara completamente íntegro para ela, aquela mulher ali, que está casada comigo, ela não merece um cara que vai estar casado e continua pulando a cerca, então ela é muito pura, ela é uma ave maria. Engraçado assim, quando estou te perguntando alguma coisa, ou para qualquer outra pessoa, abre a minha percepção com a tua resposta, e é muito louco, né? Porque a tua mulher, de fato, foi te moldando, foi te ajudando. E justamente a liberdade. Cara, lembrei aqui, é fato, notório, assim, tipo, quando eu, assim, eu virei um homem mesmo também, eu era o cara que fugia do carnaval, fugia literalmente mesmo. Eu ia para outro estado, não avisava, fiz umas três vezes isso. Eu também fazia. Eu perigava a perder um namoro de três anos, quase um carnaval, e depois dava um jeito de voltar. Isso, isso, mesma coisa. E aí, cara, teve um carnaval que ela falou, tá, vai, não tem jeito. Eu sei que você, quando você vai voltar, eu vou ficar com você, vai ser do mesmo jeito, coisa e tal. Ah, o que aconteceu? Parei. Parei. Foi exatamente isso. Quando veio a liberdade de entender, caraca, constrange, né, cara? Amor constrange. É, aí não vai ter graça. Eu estou liberado para estar aqui? É, é. Coitado, eu queria que tu estivesse com ela. É, exatamente. E foi isso, né? Aí dá uma virada de chave. Ah, foi isso que aconteceu comigo. É absurdo. Ainda mais olhando o meu filhinho, ela cuidando do meu filho, tipo, de madrugada, eu querendo dormir, eu dizendo, você vai lá agora, ela, eu vou. Aí no outro dia, de novo, ele está chorando, eu, quer que eu vá lá, ela, não, eu vou. Aí no terceiro dia, quer que eu vá lá, ela, eu vou. Eu falo, pô, mulher, né, cara? Mulher é tudo. Eu falei, não, hoje eu vou, eu vou lá, deixa comigo, eu vou, eu vou, eu vou, sabe? E eu comecei a sempre querer retribuir tudo que ela sempre faz para mim, porque ela não me cobra, não reclama de mim e eu fico tentando, tendo que dar o meu melhor na minha percepção, sabe? Sem ela me cobrar nada. Então eu só tento ser o cara melhor a cada dia para ela, para meus filhos. Graças a Deus, aquele Theo Carne não está aqui. E o que o Theo Espírito hoje almeja? Eu ter uma vida longa para poder ver os meus filhos terem mais ou menos a minha idade, assim, então eu pretendo viver até os 80, no mínimo. Queria ter uma velhice em paz e não queria nunca me separar da minha esposa, não quero, eu quero envelhecer do lado dela e que ela seja sempre a minha parceira, meu porto seguro, que eu nunca vacile a ponto dela não me querer mais e tal, eu quero, tipo, fazer alguns trabalhos ainda, eu tive um encontro com Deus que ele me falou que eu representaria o filho dele, o Jesus, né? E aí eu acreditei tanto nisso que eu barguei toda aquela academia, eu estou emagrecendo há dois anos, emagrecendo e realmente virando um Jared Leto, era um pit boy. Eu era um grosso de pescoço, de cara, de ombro, de tudo, e essas corridas, essas caminhadas estão me transformando espiritualmente, cara, absurdamente, né? Pela oxigenação no sangue e mais fácil de ficar inteligente e mais rápido. Vai orando e meditando enquanto está a caminhada. Isso, isso. E aí acabei tendo uma ultra evolução, assim, que demoraria mais, acho que uns 10 anos se eu não tivesse dado essa caminhada, talvez só com 50, não sei te dizer, mas é o que eu sinto. Foi uma evolução muito espiritual, eu largar a carne para evoluir o meu espírito, sabendo que lá, no próximo lugar que a gente vai, que eu ainda não sei se eu sou salvo para estar lá, mas que eu estou na luta para isso. Então eu tenho a minha vida aqui, nesse mundo, o tempo que eu tiver de vida aqui, eu não sei quanto, eu tenho para lutar para garantir que eu vou ser salvo, porque eu sei que eu tenho dois caminhos, eu sei, tenho certeza, não tem um outro caminho. A dualidade da vida. É, e aí, esse outro, digamos que o teu carne desse mundo aqui, eu não preciso mais voltar a ter o que eu sonhava, o que eu queria, porque isso realmente não, se eu tiver, é legal, mas eu vou dar outro valor. É o que eu preciso saber que o meu espírito está em evolução para quando eu morrer eu ser aceito, sabe? E agora eu também não acredito em igreja nenhuma. Não frequenta a igreja? Não, nenhuma mais. Porque se Jesus Cristo voltar hoje, ele vai olhar para o líder da igreja católica, para o líder da igreja protestante, para o líder da igreja adventista e vai dizer que nenhum dos três está completamente certo, que o certo é ele, que os três têm que calar a boca e escutar o que ele vai falar. Desculpa o calar a boca. Sim, sim, mas ele não tem nada. Fazer silêncio, mas é calar a boca mesmo, porque eles gritam demais, às vezes. Então é isso, eu estou totalmente com ele, conectado, sem poder... Claro que eu gosto de entrar numa igreja, sentir a paz dela lá, mas eu vou pela palavra dele. Eu sou meio assim também. Eu vou pela palavra. Se o padre está me passando algum capítulo, algum versículo, alguma coisa, legal, tudo. Mas eu não quero que ressaltem as diferenças das igrejas. Ó, nós aqui pensamos assim, lá na igreja eles pensam... Não, eu quero aquilo que é falado... Um julga o outro, né? Eu quero aquilo que é falado universalmente entre todas, digamos assim, sabe? Eu não quero nenhum dogma, nenhuma... Mas aí não entra um secretismo, não? Porque tu está pegando um pedaço de um, um pedaço de outro... Não, todas pegaram de Deus, né? É isso que eu falei, toda religião leva a Deus. Todas pegaram de Deus e eu estou tentando pegar só de Deus, sabe? Todas as religiões levam a Deus, mas só uma leva ao Pai, que é Jesus. E pra mim, o Pai é o caminho reto. O Pai é o caminho único reto em direção a Ele. E pra mim, essas igrejas, elas têm um caminho que vai fazendo uma curva. Que quando chega no Pai, não é o Pai. Dá uma curvinha estranha pra um lado. Na hora de chegar, não chega reto. Chega do afastado. Isso é uma discussão meio que... É bom não discutir muito, cada um tem a sua e...